Voltamos com essa pergunta bem encalacrada que eu fiz propositalmente para a Soninha. Tem essa possibilidade de uma leitura interreligiosa? Ou sobre histórias das religiões? De jeito nenhum. É só me apresentar um livro curto, de no máximo 15 páginas, que eu leio da mesma forma também que eu chamaria para ler. Se o padre Fábio de Mello quiser ler, eu vou ficar super feliz. Se um babalorixá quiser ler, eu vou ficar muito feliz. Se um pastor quiser ler, eu vou ficar muito feliz. Não tem problema nenhum. Nós estamos participando de um programa, um programa escolar. E é onde nós vamos, os grupos religiosos, ao encontro das crianças. Pega aquela área da CRE, pega todas as crianças, aquelas escolas no entorno e nós vamos. E, assim, como é a ligação com as crianças, gente? É uma coisa... Com as roupas, elas ficam encantadas, elas querem tocar em tudo, elas querem saber de tudo. Eu posso dizer que a Kunti, a Hare Krishna, é uma das que mais sofrem, né? Porque as crianças querem saber o tempo todo, como Bocsari, como Chirussari, quem era Krishna, se ele era criança mesmo ou se ele não era. E, às vezes, você se surpreende com uma pergunta, que nem a gente se surpreendeu. A criança perguntou, e ela há seis anos. Mas Jesus era judeu, era. Mas quem adora o Jesus é o católico. Falei, então, isso é para você ver que não há essa distinção. Mas foi uma pergunta que pegou a gente de surpresa. Pela idade da criança e pela pergunta, quer dizer, alienados eles não são, o que já me deixou bastante feliz. Porque é muito ruim você achar que toda criança é alienada. Primeiro que eu não gosto dessa história de pegar tudo, botar num pacote que é igual, porque não é. Então, você recebe uma pergunta dessa, você fica feliz de poder ler. E também a importância do que você lê, né, Soninha? O conteúdo que você leva para essa criança, né? Estava falando em relação à religião. Eu fui criada na igreja católica e a minha filha estudava num colégio que eu optei, porque eu adorava a freira de lá, eu optei por um colégio da religião católica para ela começar a estudar. Aí ela tinha que fazer a primeira comunhão, eu não queria. Eu falei, bom, então você vai ter que sair do colégio. Ela resolveu eu ficar e fez a primeira comunhão. Mas nessa trajetória do Rio de Janeiro, eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida e que me ajudou numa fase muito difícil, não só espiritualmente, como eu fui morar na casa dele, porque eu não tinha onde morar, que era Jair Diogun, que é uma pessoa que eu sou extremamente grata a tudo que ele fez por mim. E eu não posso deixar de agradecer uma moça que não está mais aqui com a gente, que é uma atriz que fez Estúpido Cupido comigo, que era Heloísa Raza, quando eu perdi minha primeira filha, perdi uma filha de sete meses e meio, que ela me levou na messiânica. Então, há um tempo atrás, eu frequentei durante um tempo uma igreja evangélica. Achei maravilhoso, mas tinha coisas de lá que eu discordava. Então, hoje, o que eu faço? Eu leio a palavra, mas eu tenho um respeito pela religião muito grande. Então, eu acho que o importante é você ter a fé. Agora, eu não vou negar para você que quando eu ouço aquelas trovoadas, é mais forte do que eu não dizer, eparei minha manhança. Como eu ouço às seis horas da tarde, que eu moro do lado de uma igreja, quando eu toco o sino, às seis horas, eu me abençoar. E você falou das vestes, né? Porque, gente, aquelas roupas das baianas, do Candomblé, são lindas. As roupas que você assistiu, as vestimentas do pessoal da Hare Krishna, é maravilhoso. Então, eu acho que o que nós temos que passar para as nossas crianças é ter fé. Mas isso que você está fazendo, essa oportunidade que você está dando às nossas crianças de conhecerem ao vivo a história da religião, do catolicismo, da messiânica, do Candomblé, do Chez Noyer... No meu caso, eu tenho 28. Tem história para contar. Tem muita história. Eu acho importantíssimo. E como elas se encontram, isso eu acho que é o principal. É porque as pessoas, Zia, a vaidade é muito grande. Eu, como leio muito a palavra, eu digo sempre uma frase. O Deus que eu criei me quer na cabeça, não na cauda. Mas eu me faço por onde? Como dizia eu, faça-te por ti que eu te ajudarei. Eu não fico na janela vendo a banda passar, igual a Carolina. Eu vou à luta. E é o que eu digo para você. Se não fosse a vaidade dessas pessoas, seria maravilhoso. Porque todos nós, não é que precisamos... Eu acho que todas as religiões, todas, que eu conheço muitas, elas têm muito em comum. É a vaidade de quem está à frente delas é que te bitolam para você poder aceitar essa simbiose. Porque tem uma simbiose. É o que cria o racismo e a intolerância. Exatamente. Infelizmente. Ao invés de criar o quê? A união. A união. Porque o fato, por exemplo, você está falando que li, né? Eu vou a todas que pertencem ao Instituto. E o fato de eu ir não quer dizer que eu vá mudar de religião. Não. Eu vou lá, vou admirar, vou aprender. Ontem, por exemplo, eu terminei a live e queria dar um boa noite. O meu boa noite de ontem foi o mandamento que eu realmente mais gosto, que é o primeiro mandamento. Amar teu pai acima de tudo e amar teu próximo, como a ti mesmo. Porque eu acho que isso está faltando. As pessoas estão esquecendo, né? Estão pegando pai e mãe para não ter trabalho, jogam em qualquer asilo. Mas fica com o dinheiro dele, da pensão, mas joga ele no asilo. Então, se esquece que amanhã ele dê um exemplo para o filho dele. Fazer isso com ele. De fazer isso com ele amanhã. E amar o teu próximo, gente. O que é amar o teu próximo? Cuidar do teu próximo. Eu não estou falando de dinheiro, pelo amor de Deus. Estou falando de carinho, acolhimento, conversa. Às vezes, uma pessoa precisa só conversar. Para aquela pessoa ficar um pouco mais leve, para aquela pessoa poder seguir ou para ter um estalo. Encontrei uma outra coisa parecida entre a gente. Você falou que esse projeto nasceu com a sua filha batendo a porta. O Expo Religião nasceu quando eu já há 33 anos no carnaval e não queria fazer mais. Porque hoje eu sei que aquilo que eu dizia que me incomodava, que era o barulho, gente, muita gente, aquilo me fazia mal, eu chorava. Então, hoje eu sei que isso é um tipo de autismo, um autismo leve, M5, que eu tenho. Quer dizer, diagnosticado agora, com 61 anos. Então, eu sempre tive. E aí o meu filho trouxe uma feira mística que eu tinha feito muito antes dele nascer. Foi quando eu fui ao Chile. Eu vi que eu cheguei aqui no Rio e fiz. Aí ele falou para mim, por que eu não fazia isso? Aí ele trouxe o cartaz que eu guardava. Então, eu devo ao Expo Religião uma inspiração do meu filho, que me fez lutar e correr atrás e procurar. E quero te aproveitar e fazer essa proposta assim. Vamos fazer uma leitura. A gente pode, inclusive, levar os religiosos com seus vestimentos. Olha, nós entrevistamos aqui a Veneranda Monja Nandro e ela foi uma atração desde que chegou lá no Saguão até chegar aqui em cima, porque ela veio com as vestes dela, porque ela veio careca. E ela me disse que todo mundo perguntava a ela se ela era budista mesmo, se podia ser, que não sabia que mulher podia ser budista. E ela falou, não, eu sou uma monja, não sou... Aí explica o que é. Então, acho que esse tipo de explicação vai. Agora, o teu projeto de levar a leitura, Soninha, espero que o teu patrocinador continue e que você continue, porque as crianças estão precisando disso. É, eu agora, né, esse ano, então, eu vou fazer as duas, vou fazer os Correios agora, vou fazer Brasília e depois Niterói e esse ano já termina, né? Vamos ver o ano que vem. Mas tem uma frase que eu gosto muito, falando de tudo isso, que é o que eu tenho colocado na minha vida. Tudo que você não alimenta, morre. Se você não alimenta o amor, ele morre. Se você não alimenta o ódio, ele morre. E dizer da minha felicidade, da minha emoção, da minha gratidão de estar aqui hoje, podendo dividir esse encontro que foi lá atrás e que Deus é tão generoso. Deus tem sido muito generoso comigo, porque está me dando oportunidade de eu estar com pessoas que lá atrás me ajudaram, que lá atrás... Você é uma pessoa que foi amiga de um compadre, então a gente tem uma história. E o mundo fez assim e a gente aproveitou e a gente se uniu. Olha, quem se sente muito gratificada sou eu, porque todo mundo que acompanha a ESPA religião sabe disso. A minha maior preocupação são as crianças e os adolescentes. Então, toda vez que eu vejo alguém fazendo um trabalho que vai melhorar a vida dessas crianças e desses adolescentes, eu vou trazer. Eu vou ajudar no que for possível, porque é importante. Porque tem gente que diz assim, ah, eles não vão gostar, você não pode responder por ninguém, eles não vão gostar porque nunca tiveram. Mas, se você leva, eles vão amar, eles vão frequentar muito mais a biblioteca da escola. Com certeza. Ou, por exemplo, ano passado nós fizemos uma doação de três mil e poucos livros e foi distribuída entre a Biblioteca de Manguinhos e Maré. Porque nós recolhemos na ESPA. Cada ano a gente pede uma coisa. Esse ano nós pedimos livros. E aí nós pegamos esse livro e mandamos. E hoje eu sei porque eu acompanho o movimento que é a biblioteca. E criar um espaço, porque tem crianças que gostam de ler lá, dentro da biblioteca. E você acredita que ela lê aquele livro num dia só para pegar outro? Maravilha, Maré. E aí eu me lembro de mim. Porque eu fazia isso, o livro de Monteiro Lobato. Porque eu queria voar. Eu voava. Eu era Emília, eu era Narizinho. Eu conhecia um mundo que eu não conhecia. E ali eu era feliz. Dentro daquele mundo, eu era muito feliz. Então, esse trabalho que você está fazendo agora, para mim, ele tem que ser ampliado. E eu espero que você consiga isso. aos patrocinadores que nos assistem, gente, investe num projeto desse. Porque você está ajudando a investir na criança. E quando você investe numa criança, num adolescente, pense, por que eu vou fazer? Porque ele não será mais um que pode pegar você ou a tua família amanhã no sinal. porque ele teve essa oportunidade. Essa oportunidade que você está dando. Essa oportunidade de ser uma pessoa melhor, de ter esperança e não deixar de sonhar. É através da literatura. E também o fato de ser você, de ser uma pessoa conhecida. Então, isso já chama a atenção da criança, surpreende a criança. Eu sei pelos eventos que a gente faz e que a gente leva pessoas conhecidas. Esse seminário, por exemplo, nós tivemos a segunda... O segundo tema era a religiosidade dentro da arte. E nós levamos cerca de quase 30 artistas, entre diretores e produtores musicais e tudo mais. E, quando a gente estava discutindo, foi muito bom. A Tassi Calado levantou... Gente, eu digo para ela assim, você achou que aquilo era um palco, não é isso? E ela afastou as cadeiras e começou a falar da falta de incentivo para o teatro de rua, que não tem. É só uma miradade. Com peças que as pessoas gostam muito de ver. As pessoas adoram ver A Paixão de Cristo, as pessoas adoram ver O Alto de Natal, as pessoas adoram isso. E não tem. Ah, mas vem aí uma verba da lei tal, 100 mil. 100 mil você não faz um espetáculo de rua. Não adianta. Então, acho que primeiro tem que saber o quanto é esse espetáculo de rua. Está bom que não dá para abrir para um grande número de pessoas, mas você vai dizer assim, serão contempladas apenas cinco. Mas vamos correr para poder fazer isso. E ela falou muito bem sobre isso e eu fiquei muito feliz. Estou feliz de ter você aqui. Mas, como tudo que é bom vai acabando e a gente está acabando, eu queria muito que você deixasse um recado sobre o seu trabalho. Olha, leiam para os seus filhos, para as nossas crianças, para elas nunca deixarem de sonhar. E eu vou deixar um outro. se você é um investidor, é um patrocinador, patrocina esse projeto da Soninha. Como é que a gente pode te encontrar, Soninha? Ah, vê lá no site www.lepramim.com.br. Você vai ver com as várias pessoas que emprestaram o seu talento e a sua credibilidade lendo o livro para as nossas crianças. Conhece? E aqui na nossa matéria, a gente vai colocar não só o site, mas como as redes sociais dela. Por favor, invista. Você, às vezes, pode achar que é uma coisa de menambulante, mas não é. Não é. E você está contribuindo muito para uma criança melhor. Soninha, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês pela oportunidade e gratidão sempre, sempre. Muito obrigada. E muito obrigada a você que esteve com a gente até agora e até a próxima semana, aqui na TV Alérgica, o canal do Pouco. e até a próxima semana.